Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora o Rogério vai mostrar para a gente o motor, vamos ver o coração do Palio 2012 1.4, versão? Atrative. Aí, versão Atrative, em primeira mão. Vamos para o motor, vamos lá Rogério. O que você tem de novidade para mostrar para a gente desse motorzão 1.4? Verdade. Nesse motor a gente vai falar, esse é um motor 1.4, é um motor flex, de 88 cavalos. A grande novidade para o Palio 2012 é que ele está recebendo o mesmo motor Fire Evo, que já foi sucesso no último ano, na linha 1.4 do novo Uno. Ou seja, a gente trouxe esse motor também para o Palio, é um motor que ganhou vários prêmios, com consumo mais baixo, menos ruídos e menos poluentes também emitidos no ar, que é um dos detalhes que a Fiat hoje também está se preocupando com essa emissão de poluentes. Ou seja, um motor de sucesso vindo já num carro de sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.